Agora há pouco falei pra você que uma pessoa tinha ficado gravemente ferida? Informação que acabou de me chegar, morreu há poucos minutos, um motorista que se envolveu em um acidente na rodovia da Integração em Andradina e o detalhe, como eu havia dito, o veículo estava lotado com maconha. Viviane Santos, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Bom dia, Vivi. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha só, o acidente foi na rodovia Integração em Andradina, Casa Grande. E olha só, nós temos fotos do veículo, dá só uma olhada. Tudo começou quando o motorista fugiu da abordagem do TOR, tático ostensivo rodoviário, e ao tentar entrar no pátio de um posto de combustíveis em alta velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e capotando diversas vezes. Ele foi socorrido, encaminhado ao pronto-socorro da cidade, Casa Grande, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A polícia identificou o veículo como um carro roubado da cidade de Brasília. E, Casa Grande, tudo isso aconteceu e ainda a polícia conseguiu perceber que o carro estava cheio de maconha, como você mesmo disse. E a quantidade pode chegar a uma tonelada. Voltamos com você. Tá certo, Vivi. Obrigada pela sua participação e um bom dia. Tem como colocar de novo, Cali, e fazer fotos para mostrar para o meu amigo que está em casa? Desse detalhe de como ficou o carro, é esse carro branco que nós estamos vendo. Ficou aí parcialmente destruído, esse outro lado um pouco mais danificado, e tinha tablete de maconha por tudo quanto era canto, viu? Na lataria, na parte de trás do carro, no porta-malas, enfim. Polícia está em cima, as informações estão chegando a todo momento, porque acabou de acontecer. Qualquer novidade eu trago para você ainda hoje no nosso SBT Interior.